...de Riolândia presente nesta noite de quarta-feira aqui em Palestina, Adriano Aparecido Parreira, ele tá sentado no cutiando, ele puxa a rédea cavaleira, o cavale é duro, rancheira abriu, vem embora, cavalo duro é da WS, lá do meu horizonte, é um menino é bom também, ajuda ele em Palestina, bate pra mostrar ele, o nosso milho pode pegar o cavaleiro. É o começo cutiando em Palestina, nos 51 anos de tradição, Adriano Parreira tá aí, o tricampeão de Gerdoso, o campeão de Carneirinho, campeão de Limeira e olha que montaria clássica, é o Rodem Cavalos que Palestina é fã e o Brasil admira, aguardando nota.